Há momentos na vida que tudo que a gente quer ouvir é aquela frase maravilhosa Eu te amo Eu te amo de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de um amigo É sobre isso que eu vou falar com você hoje Não saia daí por nada Fica comigo até o fim Eu vou ler com você hoje em Mateus capítulo 3, verso 13 a seguir Porém, como sempre eu faço, nós vamos estar orando por um grupo de pessoas Nós vamos estar orando por um grupo de pessoas E hoje eu quero orar por todos os pais que têm um filho, uma filha especial Um filho, uma filha que tem um problema de saúde É um filho especial e que merece todo cuidado especial Quantos pais têm esta missão importante de cuidar de um filho especial? Você conhece um pai assim? Então, ó, coloca aqui Eu conheço aqui na minha cidade uma senhora chamada Luisa E ela tem uma filha que é 100% dependente dela E há anos nós cooperamos, contribuímos com esta família E eu quero orar pela irmã Luisa Pela mãe Luisa E você? Coloca o nome de uma mãe Coloca o nome de um pai Para o qual, no final desta reflexão Nós vamos estar orando Isso é muito importante Ó, já dá o seu like Já dá o seu like aí Se você ainda não é um inscrito no meu canal Já se inscreva E, como eu sempre anuncio Nós temos aqui em Bragança Uma casa de restauração de casamentos Se você está precisando Ou conhece alguém que esteja precisando Se inscreva no próximo SOS Casamento Presencial Está aí Pastor, meu casamento não está Você já tem crise Mas eu preciso fazer um trabalho de manutenção do meu casamento Então venha para o evento Celebrando o casamento Que vai acontecer nas próximas semanas Ok? Se inscreva também Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 3 Verso 3 a seguir Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão A fim de que João o batizasse Ele, porém, o dissuadia dizendo Eu é que preciso ser batizado por ti E tu vens a mim Mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o admitiu Batizado Jesus saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como bomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraso Em quem eu tenho prazer Quem ama Declara O seu amor Quem ama Declara O seu amor Nesta passagem Preste atenção Nesta passagem Nós lemos que Jesus estava saindo das águas batismais E em seguida No capítulo 4 O Espírito Santo o levaria para o deserto Para ser tentado pelo diabo Não seria uma luta fácil Não seria um enfrentamento simples Jesus Jesus iria enfrentar Satanás Jesus iria enfrentar o diabo Jesus iria enfrentar o príncipe das trevas Jesus nunca ignorou E nem menosprezou o inimigo Presta atenção O diabo é um psicólogo milenar O diabo é uma inteligência O diabo é um inimigo estrategista e perigoso Jesus sabia disso E Deus também sabia disso Por isso Antes que Jesus fosse para o deserto Afim de enfrentar Satanás Deus decidiu fazer aquilo Que nós deveríamos fazer O pai, a mãe, a família deveria fazer Se não veja Quando Jesus sai das águas batismais O Espírito Santo em forma de pomba desceu E ouviu-se a voz do pai Dizendo Este é o meu filho amado Em quem me compraso Em quem eu tenho prazer Antes que Jesus vá para o deserto Enfrentar Satanás Ele ouve uma declaração de amor Isso é poderoso Isso é poderoso Ele ouve uma declaração de amor Gente Uma declaração de amor É algo muito poderoso É algo muito extraordinário Deixa eu fazer uma pergunta Para você que está me acompanhando Durante toda esta jornada É comum na sua casa O pai dizer Filha, eu te amo Filho, eu te amo Você cresceu Num ambiente Onde o amor era declarado Coloca aqui embaixo Se você cresceu Se você cresceu Num ambiente Onde o amor era declarado Coloca sim Onde era comum ouvir Papai te ama Mamãe te ama Ou minha irmã Eu te amo Ou meu irmão Eu te amo Era comum Na sua família Na sua família Lá de origem Onde você cresceu Um dizer para o outro Eu te amo Era comum Na maioria das famílias Isso não é comum E aí O pai A mãe Os casais Talvez não tenham a noção Do quanto isso é poderoso Do quanto isso é extraordinário Do quanto isso é necessário A Bíblia diz que a morte E a vida Estão no poder da língua E quem bem a utiliza Come do seu fruto Esta é uma frase Que gera vida No coração do outro Esta é uma frase Que gera Vida no coração do outro Te amo Presta atenção Te amo Eu nunca me esqueço De uma garotinha Que uma vez Me deu um abraço Tão gostoso E disse Pastor Eu te amo Eu me lembro Que um dia Eu estava numa igreja Antes que eu assumisse O microfone Para ministrar Ao meu lado Estava um pastor E ele bateu Na minha perna Assim Falou O senhor não me conhece Mas eu conheço O senhor Posso dizer algo Ao senhor É claro Ele disse Eu te amo Pastor Eu te amo Aí eu dei um abraço Nele e falei Ganhei a semana Ganhei a semana A minha filha Letícia Quando ela era Pré-adolescente Eu lembro que Ela deixou Eu sempre viajei Muito Muito mais Não é Do que agora Aí Aí eu estava Saindo com o meu carro Para ir ao aeroporto E vi que tinha um papel Que ela deixou na porta Com uma mensagem Estava escrito assim Pai Ainda eu não sou A filha que o senhor Quer que eu seja Mas Deus está trabalhando em mim Te amo Boa viagem Como isso é É bom Como isso é agradável Como isso nos faz bem Um dia Eu viajei E quando eu cheguei No lugar Onde eu ia ministrar Eu Eu comecei a A perceber Minha esposa deixou É Minha esposa deixou assim Um bilhete Minha esposa deixou Um bilhete Para eu ler Te amo Aí quando eu abri minha bíblia Outro bilhete Te amo Quando eu peguei minha agenda Outro bilhete Te amo Quando eu peguei meu blazer Outro bilhete Te amo Quando eu peguei meu sapato Outro bilhete Te amo Quando eu Eu Fui Pegar minha meia Outro bilhete Só sei quem Ela deixou uns 20 bilhetes Dentro da mala Te amo Quem ama Declara Quem ama Verbaliza Você já disse para alguém Hoje te amo Já disse para sua mãe Te amo Para o seu pai Te amo Você já disse para tua filha Hoje te amo Para o teu filho Te amo Você já disse para o teu irmão Te amo Para a tua irmã Te amo Você já disse para sua colega de trabalho Te amo Para o seu colega de trabalho Te amo Nós precisamos Aprender A verbalizar O nosso amor Principalmente Dentro da família Ah Se os pais Soubessem Do quanto É poderoso Uma declaração De amor Eu nunca me esqueço De um homem Que Me ouviu Uma noite Em um culto Falando sobre Pais e filhos E aí No outro dia Ele me levaria Para uma cidade Próxima E ele tinha uns 84 anos E quando ele Me deu essa carona Deu essa carona Para mim Para minha esposa Para uma outra cidade Ele é todo feliz E disse Pastor Josué Ontem Eu cheguei em casa Ontem eu cheguei em casa E pela primeira vez Eu fiz algo A minha filha Ela já é casada Já é avó Minha filha já é avó E pela primeira vez Ontem Eu dei um abraço Na minha filha E disse Papai te ama Pela primeira vez Eu disse Eu disse Mas Por que o senhor Demorou tanto Para abraçar E declarar O seu amor Por que o senhor Demorou tanto Aí ele disse É pastor Josué É muito difícil A gente dar O que nunca Recebeu Eu nunca recebi Esse tipo De declaração De amor Dos meus Do meu pai Principalmente Eu não lembro Que meu pai Me pegou no colo Eu não me lembro Que meu pai Me fez um elogio Eu não me lembro Que meu pai Diz e te ama Mas Você pode ser diferente Não importa Como foram os teus pais Você pode ser Diferente Que o Espírito Santo Fale ao seu coração Ministre ao seu coração Não passe um dia Sem verbalizar Sem declarar O seu amor Quem ama Declara Este é o meu filho amado Em quem Eu tenho Prazer Nós vamos estar Orando hoje Fica comigo até o final É muito importante Que você fique Até o final É muito importante Que você dê o seu like É muito importante Que você se inscreva No meu canal Pra receber Todos os dias As notificações Das reflexões Novas Que eu posto aqui E me ajudar A alcançar Mais pessoas Vamos orar Nós vamos orar Pelos No final dessa oração Eu quero orar Pelos pais Que tem filhos especiais Vamos orar Obrigado Pai Pelo teu amor E como é bom Sabermos Que o Senhor Nos ama Pois a tua palavra Diz que o Senhor Nos amou De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para morrer No nosso lugar A fim de que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Pai Faz o nosso coração Transbordar De amor Faz o nosso coração Transbordar De amor Para que nós Possamos derramar Amor sobre a vida Dos filhos Do cônjuge Dos amigos Dos irmãos Senhor Que a gente Não perca Uma oportunidade De demonstrar E de declarar O nosso amor Afinal de contas O Senhor Nos ensinou Isso na sua palavra Dá que nós Possamos Também Declarar O nosso amor Dentro da família Marido Para esposa Esposa Para marido Pais Para os filhos Filhos Para os pais Sogra Para Nora Sogro E o seu gênio Ah Senhor Como é bom Nós ouvirmos Sobre isso Te amo Como é importante Pai Faz com que Cada um de nós Tenhamos um coração Tão cheio De amor Que isso Realmente seja Verbalizado Declarado Pai Querido E eterno Eu oro Nesse momento Eu oro Nessa hora Em favor De todos os pais Que cuidam De um filho De uma filha especial Ah Senhor A irmã Luisa Que cuida Da Thais Aquela Jovem Filha Que precisa 100% Da mãe Que é dependente 100% Da mãe E quantas Mães Como a Luisa Sozinha Sem marido A menina Sem a presença Do pai Cuida Ai Cuida com amor Cuida com carinho Cuida com dedicação Aonde houver um pai Aonde houver uma mãe Aonde houver um casal Cuidando de um filho Que precisa 100% É dependente 100% Numa cadeira de roda Na cama Ah Senhor O Senhor sabe Aonde estão esses pais Eu rogo a tua bênção Sobre cada um deles Eu rogo a tua bênção Sobre cada casal Cada família Cada lar Que tem um filho Ou uma filha Ou dois filhos especiais A tua bênção A bênção A bênção da provisão Da proteção A bênção Da direção Do Espírito Santo Eu os abençoo No nome de Jesus Amém Amém E amém Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família Deus abençoe seu lar E olha Não perca Amanhã A nossa reflexão Não perca por nada A nossa reflexão De amanhã O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família está Debaixo da graça De Deus Envie esta mensagem Para toda a sua família Para todos os seus amigos Para o seu pai Para a sua mãe Para todos Deus abençoe Um beijo no coração Até amanhã E aí 00uxение E aí Legenda por Sônia Ruberti